Vou falar um pouquinho hoje sobre o filme O Coringa, o Joker, que está em cartaz e que eu fui ver na sexta-feira passada e confesso que saiu um pouco impactada do filme, no bom sentido, mas é muita informação. Então, prometi que ia fazer um videozinho, estou tentando organizar aqui as ideias, talvez eu esqueça de muita coisa, mas a gente vai tentar falar um pouquinho do personagem Coringa, interpretado pelo Joaquim Fênix, que é maravilhoso. Talvez seja a única coisa que eu posso dizer para vocês que é a unanimidade nesse filme, é a atuação desse ator, que é fantástico, é visceral, ele não vive um suposto Coringa, ele é o Coringa, quer dizer, ele interpreta visceralmente, deve ter sido uma coisa quase que vestir, tirar uma roupa de si mesmo e se travestir de um personagem, porque é muito intenso, é uma coisa muito intensa, para mim, merece o Oscar de melhor ator, independente de qualquer coisa. O filme, ele fala desse Coringa que a gente conhecia como um dos inimigos do Batman, e é legal porque a história acaba remetendo ao início do Batman, que ali ele é ainda pequeno, e numa convulsão social provocada pelo comportamento do Arthur Fleck, ele acaba, os pais do Batman acabam assassinados e ali provavelmente segue a saga. Então, assim, ele completa essa história que a gente tem desde sempre, que o Batman era órfão, né, de pai e mãe, a gente entende de onde começa isso, mas isso é um detalhe, porque assim, o filme tem outras grandezas, eu acho que a grande questão é quem é o Coringa, né, que personagem é esse, que personalidade é essa? E aí a gente começa o filme com ele recebendo, fazendo uma propaganda, ele é de uma empresa de palhaços, e ele faz anúncios para lojas, ele faz visitas para animar orfanatos e hospitais que têm crianças, e ele é muito fascinado por esse universo, e faz muito bem. E aí começa o filme quando ele está fazendo a publicidade de uma loja, e aí passam os cinco garotos, mais ou menos, e roubam o cartaz que ele está ali, e ele vai atrás, tentando recuperar, ele já é vestido de palhaço, e aí espancam ele. Me parece que aquilo acontecia algumas vezes. E aí a gente vai vendo que depois chama esse Coringa, vai para casa, todo machucado, e ele cuida de uma mãe, uma mãe que fica o tempo todo em casa, vendo televisão, assistindo um show, que seria o nosso Jô Soares, onze e meia, o Letterman americano, e ele fica olhando aquilo com muito entusiasmo, ele e a mãe muito calados, e ele sonha um dia ir naquele programa, mas aí já é uma coisa meio delirante, uma coisa de um desejo muito grande, ele sendo interpretado, ele sendo entrevistado ali pelo apresentador, num programa muito famoso, que é interpretado pelo Robert De Niro. A grande questão é que tudo indica na história do personagem, é que ele tem um transtorno de personalidade que a gente chama de esquizotipia. O que é esquizotipia? É um pouco diferente do esquizofrênico, né? Mas ele está nessa fronteira da psicose. Esquizotipia é uma pessoa que desde muito cedo, tem uma dificuldade enorme no comportamento íntimo com as pessoas, então é uma pessoa mais reclusa, é uma pessoa que está sempre distorcendo um pouco a realidade, de uma forma cognitiva e de uma forma de percepção. E a gente vê isso quando ele vê o programa com a mãe, a gente vê isso quando ele está entre os personagens dos outros colegas dele, que compõem ali a agência de palhaços, e que ele não sabe muito bem se relacionar com eles, ele não sabe se estão brincando com ele ou se estão falando sério. Uma pessoa que está ali numa linha tênue entre a realidade e a sua realidade. Então ele cria uma realidade. E é muito interessante que isso tem vários aspectos. Com o passar do filme, a gente vai vendo que ele teve uma história de ser adotado pela mãe, e essa mãe ficou internada num hospício, que ele não sabia, e que a mãe sofria com um companheiro que ela teve, que batia muito nela e batia muito nele. Tanto que a mãe é internada numa das vezes, porque ela não consegue cuidar desse filho. Isso foi uma das internações. Então a gente não sabe, até com lesão cerebral, a gente não sabe se um fator biológico, quer dizer, essa lesão que ele teve ao ser espancado por esse companheiro da mãe, se também não foi uma das coisas que provocou parte desse comportamento. Isso tudo ele não sabia. Ele vai descobrindo conforme o filme vai passando. Então eu diria que é uma pessoa... E o transtorno de personalidade esquizotipia, ele tem uma coisa assim, essa pessoa desde muito cedo, além das dificuldades que ela tem de conviver com a sociedade, com o social ao redor, é uma pessoa que se caracteriza muito por uma excentricidade. É como se fosse algo esquisito, algo excêntrico, diferente. Então é óbvio que esse tipo de personalidade acaba causando também uma estranheza para as pessoas. Então ele deve ter sido muito vítima de bullying, como os autistas também sofrem bullying por a gente não ter essa compreensão. E a gente tem que lembrar que isso deve ter sido lá pela década de 60, se eu não me engano. Porque aquela época do Batman, né? 60, 70, eu imagino, mais ou menos. Ou até um pouquinho antes. Então a gente tem que ver que o tratamento dos psicóticos, naquela época, era uma coisa muito tosca. Era tudo à base de calmante. Existiam pouquíssimos calmantes que eram vários. Então ele vai num assistente social que pouco lembra dele, né? Ele delira muito, ele pega aqueles calmantes e leva pra casa. E o tratamento dele se resume a isso. Isso é uma coisa que eu também acho bem bacana no filme, é mostrar como a gente falha nos doentes mentais. Eu não tô falando doente mental psicopata, não. Psicopata é outra coisa, gente. Coringa não é psicopata. Ele é um doente mental. É um doente mental que evolui pra psicose. Quer dizer, ele começa a delirar em cima das coisas. Toda maldade que ele comete, entre aspas, é muito mais uma revolta do que uma maldade de índole. Ele não tem uma índole ruim. Você vê que ele trata aquela mãe com muito carinho. O objetivo dele viver e trabalhar é pra sustentar aquela mãe. Ele tem essa responsabilidade. Quando ele descobre que essa mãe não é nada daquilo que ele imaginava, que essa mãe adotou, que essa mãe viveu com um cara que batia nela, batia nele, que ela foi internada por omissão e até por não poder cuidar desse filho, sem condições, ele se revolta e aí ele rompe a fronteira da esquizotipia e vai com uma psicose aberta, realmente. Aí que ele mata a própria mãe, ele mata o colega do trabalho, que uma vez deu uma arma pra ele e ele mesmo, achei bonitinho, que ele olha e fala assim, não tem condição nenhuma de ter uma arma. Sou uma pessoa muito atormentada, vivo de remédio. E o cara fala, não, mas você vai se defender das coisas desses meninos que andam te perturbando com uma arma. Então ele pega aquela arma numa inocência. E logo depois ele descobre que o cara foi na polícia, quando a polícia vai investigar os assassinatos, foi lá e disse que ele comprou a arma. Ele não comprou arma nenhuma, o cara ofereceu pra ele. Então você vê essa desconexão dele com o social. E como que a doença mental é sempre mal vista na sociedade, mas não mal vista por fazer mal. A doença mental é mal vista no sentido da gente não entender que uma doença mental do tipo psicose, essa coisa de romper com a fronteira da realidade, traz um sofrimento absurdo pra pessoa. Então, no meio do filme começa uma onda das pessoas acharem que o Coringa é um cara que veio fazer uma revolução social e cultural. E aí começam a se utilizar de máscaras de palhaço pra fazer isso. E aí a gente pensa o seguinte, que coisa terrível as pessoas se utilizarem da loucura de alguém, loucura mesmo, eu falo loucura, gente, não é loucura pejorativa, é loucura de sofrimento. Uma pessoa que tem psicose, ela sofre imensamente, ela tem como se ela tivesse fragmentado a sua essência, não tem onde se apoiar. Tanto que quando ele rompe com aquela mãe, que aquela mãe cai, ele não tem nem mais o propósito de vida, de viver, de trabalhar, ele quebra, esfarela. Então, a psicose é isso, é quando você quebra a sua estrutura essencial. Ele tem uma estrutura totalmente frágil e que rompe durante o filme. E aí a gente vê, ele cometeu uma série de atentados, atentados e crimes, mas sem a menor índole pra isso. O mundo dele foi desestrutorizado. Ele já tinha um mundo muito frágil e é como se tivesse quebrado tudo. E uma das coisas que eu vejo, por exemplo, se a gente for levar um pouquinho pra frente, utilizar a loucura de alguém para distorcer ações sociais é muito grave. É como se você pegar o Estado Islâmico, que se utiliza de pessoas frágeis, também com algumas situações comportamentais ou doenças mentais e você fazer aquilo de escudo ou de soldados. Então, assim, isso é uma coisa que provavelmente a gente vai ter que rever na sociedade que é uma pena maior e mais severa pra quem se utiliza de pessoas doentes pra poder utilizar como marketing, seja político, seja econômico, seja social, de qualquer maneira. E isso fica muito claro no personagem do Coringa. E aí, quando ele vai no final pra aquele programa que ele sonhou tanto, o cara pergunta pra ele, o entrevistador, mas você queria realmente fazer esse movimento social, denunciar riqueza? Ele fala, não queria nada disso. Ele nunca quis nada disso. Então, assim, as pessoas começam a tratar ele como se ele fosse um grande revolucionário. Ele só queria dar conta da vidinha dele. isso eu acho que é a grande mensagem do Coringa, do tipo, assim, nos tempos que a gente vive, tá retratado ali, a gente não pode se utilizar das pessoas pra dar outros sentidos. O Coringa, ele só queria organizar a vidinha dele. E quanto mais ele foi entendendo da vida dele, as verdades foram aparecendo, mais ele foi desabando. Mas, assim, é um roteiro muito bem construído, uma trilha sonora maravilhosa, bem da época, muito Frank Sinatra, que eu achei lindo, que eu adoro. Eu gostei muito do filme. Eu só acho, assim, que a gente tem que refletir que ele ficar nessa coisa de psicopata ou não psicopata, o filme é muito mais que isso. Ele tem uma personalidade muito mais complexa, complexa, com fatores psicológicos de educação, de não educação, com ausência materna, com ausência paterna, aspectos biológicos da lesão cerebral, que supostamente ele teve, aspectos genéticos em relação a essa personalidade de esquizotipia, isso tem um componente genético também, e o componente social, que a coisa que mais me chamou foi que o programa que ele tanto queria ir o chama quando ele descobre um vídeo dele de um showzinho que ele vai fazer de humor, e é um fracasso porque ele não consegue fazer nem começar o show, e aí ligam na produção do programa dizendo assim, olha, nós passamos aqui o vídeo e as pessoas adoraram, foi uma repercussão imensa, deu uma audiência imensa. Na verdade, as pessoas riram porque era patético. E aí chamam ele para ir nesse programa. e quando ele chega nesse programa, ele simplesmente já está totalmente delirante, vestido de coringa, e ele diz, eu nunca quis vir aqui para você, por que você me chamou? Ele fala assim para o apresentador, porque você sabia que você estava aqui só me expondo. Então, assim, mostrando que mídia é essa que utiliza a loucura e o sofrimento dos outros para dar ibope. Então, eu acho que isso é um questionamento que talvez seja para mim o mais importante. Que mídia é essa que a gente se utiliza das desgraças alheias para ter ibope? Está na hora de mudar isso. E aí E aí Abertura